Fala gente do canal Sai do Sofá, reprograma tua mente através do Se Movimentar Hoje eu tô deixando aqui um treino de perna, coisa simples, rápida e fácil Apenas três exercícios ou se você preferir chamar, três máquinas pra te levar aí pra um outro nível de treino Então é fácil, é rápido, é simples, já deixa um like aí nesse vídeo e agora pro treino, vem! Fala gente do canal, vem! Beleza gente, se você chegou até o finalzinho desse vídeo, com certeza você vai compartilhar Lembra, sai do sofá, vem se movimentar, você é feito de movimento E aí E aí E aí E aí E aí